Coração bate apertado Coração bate apertado Você e eu É minha vida, meu céu Minha vontade de viver Faz meu mundo girar Quando estou perto de você A melhor coisa que me aconteceu É minha razão pra sempre Você e eu É! Coração bate apertado Quando te ver Eu tenho mil motivos Pra estar com você Se está perto de mim Vejo tudo acontecer É magia ou encanto Energia do prazer Quero ter você por perto Pro meu mundo não parar Eu sinto o seu cheiro Bairando pelo ar É! É minha vida, meu céu Minha vontade de viver Faz meu mundo girar Quando estou perto de você Quando estou perto de você A melhor coisa que me aconteceu É minha razão pra sempre Você e eu É! É minha vida, meu céu Minha vontade de viver Faz meu mundo girar Quando estou perto de você Quando estou perto de você A melhor coisa que me aconteceu É minha razão pra sempre Você e eu Você e eu É!